Este daqui, peraí, não tá aberto? Tá aberto? Acho que tá aberto aqui. Beleza. Uma bruxaria da Maledite. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá. Uma bruxaria da Maledite. Vamos então ao relato. Depois a gente dá os beijinhos e por aí vai. Oi, Ana. Boa noite, assombrados. O meu relato se passou há muitos anos. Posso afirmar que a minha memória recuou no tempo tantíssimo, visto que a minha mãe, figura central do relato, hoje tem 84 anos e naturalmente me autorizou a contar e se maravilhou com a riqueza dos detalhes. Era o ano de 1975. Minha mãe havia 38 anos, tinha 38 anos nessa época, cheia de energia e dona de uma beleza estonteante. Loira, olhos verdes, um sorriso sempre estampado nos lábios, uma mulher forte e trabalhadeira. Era telefonista e mantinha sua casa e suas filhas, eu e minha irmã, com ordem e dedicação. Minha mãe era separada do primeiro matrimônio. Meu pai biológico era um homem de caráter difícil e, além de tudo, alcoolizado. Ou alcoólatra, né? Sim, meu pai era um alcoólatra e, por meio desse vício, morreu sozinho e doente. Minha mãe tocou sua vida pra frente, arrumou um novo companheiro, em verdade, o seu primeiro namorado. Ele também havia se casado, mas ao saber da separação da minha mãe, ele se separou também e propôs a minha mãe ficarem juntos. Olha só. Ana, meu pai de verdade foi e será sempre esse senhor, que aqui chamarei de João, que, infelizmente, já é falecido. Pai João me ensinou praticamente tudo, a ler, escrever, dirigir. Era dedicado a mim e a minha irmã, como um pai de verdade. Ele era estéreo, Ana, e não podia ter filhos, e pra ele, nós três éramos uma espécie de presente do destino. Mas as coisas começaram a mudar. Improvisamente, minha mãe, sempre muito organizada e enérgica, passou a ter, no início, pequenos problemas de saúde. Uma insônia, um mal-estar, dores no corpo. E não só ela, eu comecei a ter pesadelos, acordava no meio da noite chorando e gritando. Alguns meses se passaram e a minha mãe era muito mudada, estava muito mudada. Sempre cansada e com fortes dores de cabeça, dormia praticamente todo o dia. Eu e minha irmã andávamos muito mal na escola e o meu pai sentia sempre mais o peso da responsabilidade de tudo em suas costas. Um dia, minha mãe acordou de manhã, era um domingo, gritando e pedindo socorro. Havia toda a pele do corpo coberta de uma erupção cutânea, pústulas vermelhas que minavam uma água fétida. Gente, o que é isso? O rosto estava inchado, ela estava um monstro. Meu pai, desesperado, chamou uma vizinha nossa de casa, vizinha de casa, enfermeira, que examinou as feridas e disse o seguinte. Olha, João, eu nunca vi algo assim. Ela ontem não tinha nada em nenhuma parte do corpo. Essa senhora era evangélica e há tempos conversava com a minha mãe. Eram vizinhas e amigas, sempre respeitosa de minha mãe, que era católica. E dizia sempre o seguinte, política e religião não se discute. Não poderei mais esquecer essa nossa vizinha, uma pessoa gentil e muito aberta de coração e de mente. Ela disse ao meu pai o seguinte, João, eu não fui sempre evangélica e respeito todas as religiões. Não quero fazer nenhum pré-julgamento, mas se a sua filha fulana sente e vê coisas e sua mulher está nesse estado, Você deveria procurar ajuda, não com os médicos, visto que os exames anteriores não mostraram nada. Penso que nem mesmo com a pele de sua mulher vão concluir qualquer coisa. O meu pai, surpreso e incrédulo, meu pai ficou surpreso e incrédulo. A nossa vizinha de casa era uma pessoa tão discreta, evangélica convicta. E acho que o meu pai disse, e o que devo fazer? E a minha vizinha nem pensou duas vezes, disse assim, Amanhã eu mesma levarei vocês a um centro de Umbanda. Olha só, a vizinha evangélica disse isso. Amanhã eu mesma levarei vocês a um centro de Umbanda. Ali trabalha um amigo da família, muito preparado e forte. Só ele poderá ajudar vocês. Assim, uma noite, fomos todos nós a um centro de Umbanda. Um centro muito famoso na região. Ali, quando chegamos, minha mãe se sentiu mal. E um dos incorporados se aproximou e disse, A senhora está muito mal. O que lhe fizeram é muito forte. Deve confiar em nós. Sabemos que alguém deseja que a senhora perca completamente a sua sanidade mental, a sua saúde e a sua beleza. O feitiço foi feito em três partes e já está quase chegando ao fim. A minha mãe quase perdeu os sentidos. Os atabaques sonaram uma música muito ritmada. Parecia uma oração. Minha mãe se sentia já um pouco melhor. E um incorporado disse ao meu pai, O senhor é da farda. Um amigo seu da farda levou para sua casa o seu cobre-cabeça. E a mulher dele é amiga da sua ex-mulher. Ana, o meu pai, há muito tempo atrás, foi punido na caserna dos bombeiros porque havia perdido o cap de trabalho. Depois, esse cap reapareceu misteriosamente. E o incorporado continuou. O senhor vai em paz. E quando chegar em casa, pega o cobre-cabeça e olha dentro. Mas não toca, tá? Mete no chão, atrás da sua casa, em cima de um jardim, na terra e faz xixi em cima do seu cobre-cabeça. Depois joga ele no mar. Compra outro que o seu chefe não gosta que o senhor não use o cobre-cabeça. Ana, como ele sabia? Ninguém sabia da punição do meu pai, nem a minha vizinha. Chegamos em casa. Meu pai pegou o cap. E no jardim atrás de casa, abriu o forro e estava lá. Um saquinho preto que ele não tocou. Recolocou o forro do cap e botou ele no chão e fez xixi em cima. Pegou o carro, foi até a praia mais próxima e jogou no mar. Ana, no dia seguinte a minha mãe não tinha mais nada, nem mesmo uma manchinha na pele. Meu pai cortou relações com esse seu amigo de trabalho e mudamos para uma outra casa. Ele pediu transferência para outro quartel. A ex-mulher do meu pai não aceitava que ele vivesse feliz com uma outra mulher que havia dado a ele duas filhas. Era uma mulher infeliz e havia guardado dentro do coração um ódio sem tamanho pela minha mãe e pela nossa família. Meu pai e a minha mãe viveram felizes e juntos por mais de 40 anos. Um forte abraço em você e na sua adorável família. O meu relato termina aqui e que sirva de aviso às pessoas. A maldade humana não conhece limites. Ah, estão nem aí mesmo. Mas que bom que deu certo. Mas peraí, eu só fiquei aqui ó. A vizinha, que era evangélica, levou eles no centro de Umbanda para desfazer isso. E ela falou, nem sempre eu fui evangélica. Então ela já conhecia, sabia das coisas aí, né? Porque ali ia ser o... Ia resolver mais rápido, talvez, né? Não sei. Bom, então vamos lá. Bom, então vamos lá. Bom, então vamos lá. Bom, então vamos lá.